Comprar o seu Renault esse final de semana está muito fácil aqui na Aliança Renault, não Celso? Esse final de semana para o cliente Shopping Tour a gente tem promoções incríveis. Em toda a linha o que vai acontecer? Em toda a linha Renault eu vou dar IPVA licenciamento totalmente grátis. Vai trazer seu carro com fácil de pagamento. Venha conhecer toda a linha Renault, o Clio, o Twingo, o Megane, o próprio Senik também são carros lindos. Vamos falar um pouquinho do Clio? Vamos lá. O que você tem para falar um pouquinho? O Clio eu tenho todas as unidades disponíveis aqui, pronta entrega, com o licenciamento de IPVA totalmente grátis. O Twingo é um carro que é uma graça, mostra aqui Betão, aliás cor nova, né? Cor nova, é o prata. Está muito bonito. Agora olha o Megane, uma linha mais clássica aqui da Renault que você me falou que para algumas unidades disponíveis... Esse carro é o seguinte, eu tenho algumas unidades de Megane RXZ 2000 e RT também 2000, tá? Nesses casos, além do IPVA licenciamento gratuito, eu vou estar dando no RXZ o banco de couro e no RT o CD player. Não dá para fazer o banco de couro CD player em um pacotão aí não? Não, não dá. Está com super preço o carro, entendeu? Realmente, o pessoal daqui falou que vai vender muito esse final de semana. E para quem sonha em ter o Senik, qual modelo do Senik que você vai estar fazendo um carinho especial também? O Senik RXZ 2001 eu vou estar dando o CD player de presente para o comprador. E a partir dessa quinta-feira começa a promoção de portas abertas e de mar. Me explica um pouquinho, muitas pessoas vão estar recebendo uma chave em casa. Quem não receber a chave vem até a loja, preenche o cupom. Se ligar o carro... Experimenta a chave. Se ligar, o carro é dele. Ótimo. Se não funcionar, vai para o sorteio de um Clio RT 16 V. Então, dois veículos vão estar disponíveis para essa promoção de quando entra a chave e gira, leva o carro embora. E um Renault vai ser nessa parte do sorteio. A partir de quinta-feira até domingo? De quinta a domingo. E a Aliança Renault, toda a linha Renault para você, hein? Aqui é de segunda a sexta das nove às de nove, sábado das nove às dezoito, domingo das dez às dezoito. Avenida Nações Unidas. É, 20.201 entre a Ponte do Socorro e Ponte Transamérica. E o telefone é de Marte? 55-22-37-37. E PVA licenciamento grátis, fora os carinhos de banco de foros CD. Tem os outros três endereços, hein? Pode falar. Na Giovanni Gronk, logo após o Shopping Jardim Sul, 6470. E na Chafique Maluf, atrás do Shopping Morumbi, 341. É, Aliança e Renault, certo? Certo. Te esperando. Tchau, tchau.